Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, começando mais um Bom Dia Notícias aí, que dia ontem, um belo dia de volume aí, pra quem não viu, dá uma olhada lá no fechamento de área, nosso mini índice com 587 bi de volume, vírgula 88 ainda, tá? E aí, olha lá o gráfico de área, como é que fica, né? Depois de uma tentativa de reversão, o nosso mercadinho futuro aqui, que representa nosso IBOV futuro, deixa uma reação de alta incrível no gráfico de 15 minutos aqui, nós temos a pancadinha de alta até o final do pregão, não positivou, mas positivou em tradeia, ó, que abriu lá no 108.955, positivamos ali pro 109.015, tá bom? Então, expectativa de alta pra hoje, pelo menos expectativa, tá? Nosso dólar fez um movimento parecido, só que retomando abaixo, né? E claro, ainda fechou positivo, no caso aí, dólar linha 0,5% positivo, mini índice 0,5% negativo, teremos algo inverso hoje, de melhor proporção ali numérica, tá bom? Talvez uns 2% positivo aí para o nosso querido IBOV, mas enfim, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, o Pai Peter, entre no Telegram, depois da vinheta a gente começa o compilado aí de notícias, tem bastante coisa hoje, tá? E não esqueça que depois tem uns bons dias exclusivos para membros, se você não é membro do canal, hoje tem live de membros, tá bom? Menos de 1 real por dia, menos de 20 reais por mês, muito conteúdo exclusivo, ainda tem a carteira de membros pra sair, vamos ver se sai tudo hoje aí, ou amanhã. Depois da vinheta. Bora lá então, radar, hein? Gol fecha financiamento bilionário, tá? E a gente vai começar por isso, fechou um financiamento ali de 600 milhões de dólares, 3.29 bi, com a Castle Lake LP ali, para a aquisição de novas aeronaves Boeing 737 MAX 8. Tem até a ação aqui, a BDR da Boeing, em forma comunicada desta manhã, no caso de ontem. A transação vai abranger 10 arrendamentos financeiros e 2 salesbacks vender para alocar de volta. Segundo o CEO da Gol, Paulo Kakinov, o financiamento das aeronaves Boeing 737 MAX marca o início de um novo ciclo de criação de valor na frota da empresa aérea, no caso. Com condições favoráveis de mercado para novas aeronaves MAX e nossa forte parceria com a Boeing, como um de seus maiores clientes. Essas aeronaves fortalecem ainda mais a nossa posição de liderança no mercado, falou o executivo em nota. Ou seja, como sempre falo, de urnas aéreas que estão baratinhas, galera. E não só a Gol, também tem a Azul 4, que é a minha preferida aqui, no caso, não escondo de ninguém. Mas, boa notícia aqui para uma Golzinha, por exemplo, se estiver aí posicionada em Gol, de repente, veremos algum movimento ali um pouquinho especial na Golzinha. Tá, ó, mais um IPO cancelado. Aposta de IPO neste início de 2022, sobe no telhado. E aí, obviamente, tem aqui uma cronologia dos fatos, não vou ficar destrinchando tudo isso daqui, tá? Afinal, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Fundo acionista da Allianz Alçô 3 aumenta a participação na BR Malls. Aqui, sim, vale a pena a gente lembrar algumas coisinhas. A BR Malls anunciou ontem que o Fundo de Pensão Canadense CPPIB, acionista integrante do bloco de controle da Allianz Sonai Alçô 3, aumentou sua posição na companhia de capital pulverizado, alcançando 5,76%. E a maior acionista da operadora Allianz com 23%. Isso daqui, galera, vem depois da tentativa de fusão da Allianz Alçô 3 com a BR Malls, tá? A BR Malls ressaltou ali em outro comunicado que a elevação do capital da CPPIB não visa alterar o controle da companhia. Aqueles avisos óbvios aí que a CVM obriga a acontecer. No ano passado, o fundo já havia sido um acionista com parte maior da empresa, com quase 10% do capital, mas há dois meses a posição era de 1%. Recentemente, a BR Malls recusou a proposta de fusão da Allianz Alçô 3, afirmando que a administradora de shopping disse que a decisão foi unânime por parte do conselho de administração da companhia. E a fusão de iguais, como denominou a Allianz em documento, propõe um pagamento dividido entre dinheiro e ações, teriam 1,35 bi em dinheiro, montante correspondente a 20% do atual valor de mercado da empresa. Com isso, os acionistas da companhia receberiam cerca de 1,6 por ação BR Malls nos termos do acordo. E aí, em seu fato relevante, a BR Malls afirma que a referida proposta não atribui pagamento de prêmio em relação ao preço de fechamento da ação em 13 de janeiro, faz um tempinho, hein, de 2022, tá bom? Então, a novelinha aí, Allianz Alçô 3 e BR Malls, lembrando que a Allianz Alçô 3 já comunicou que não vai desistir da fusão ainda, tá? Enalto ali compra FPSO e retoma operações no campo de Atlanta, tá? É só uma novidade, a gente já vai abordar daqui a pouco isso daqui. CCRO assina contrato para assumir o aeroporto da Pampulha. As boas notícias, galera, tem que sempre ficar de olho nas ações, tá bom? Então, CCRO 3, obviamente, ali os outros ativos também. Demos uma olhada ali no Bom Dia de Membros, tá? Anunciou a celebração de contrato com o governo de Minas Gerais de concessão do aeroporto Carlos Drummond de Andrade, o aeroporto da Pampulha, na região metropolitana de Belo Horizonte, nos próximos 30 anos. Segundo o fato relevante ao mercado, a concessionária fica responsável pelos serviços públicos de exploração, ampliação e manutenção do terminal aéreo. A assinatura do contrato de concessão representa a concretização de mais uma importante etapa no planejamento estratégico do Grupo CCR. Por isso nós daremos uma olhada na ação, tá? E aí, Cora Saúde, um ativo um pouquinho mais obscuro e que a gente não acompanha, comprou uma clínica IDE por 14 milhões lá no Espírito Santo. Daremos uma olhada, provavelmente, também nessa Cora, tá? Itaú, galera, presta atenção, hein? Itaú, Santander ou Banco do Brasil. Esqueceram o Bradescão aqui, hein? Veja as apostas do Bank of America para o quarto trimestre de 2021. Analistas do Bank of America fizeram suas apostas ali para o setor financeiro e, resumindo, eles são favoráveis ali como Itaú, tá bom? Mesmo assim, os bancos devem apresentar um crescimento modesto do lucro líquido no trimestre, uma vez que a melhoria da margem com os clientes deve ser compensada por ganhos comerciais mais baixos e pelo impacto total do aumento salarial anual. A qualidade dos ativos permanecerá sob controle, embora os encargos de provisão devam aumentar. Esperamos que o Gardens de 2022 produza um crescimento de lucro líquido de um dígito a dois dígitos para Bradesco e Itaú. Eles comparam com a Santander e Banco do Brasil a dois dígitos para Bradesco e Itaú. Na área de seguros, a BB Seguridade deve ali dar uma surpreendida e eles falam um pouquinho mal aqui do Porto Seguro e da Sul América. A gente vai dar uma revisada nesses ativos daqui a pouco. Eles falam que Itaú vai ter um crescimento ali de carteira de crédito, enfim, seguimos, tá? Como eu falei, é na alta, compra a FPSO e retoma operações no campo de Atlanta. Atlanta divulgou ali ontem, por meio de uma subsidiária indireta, celebrou o contrato ali de compra do FPSO e SX2 para o sistema definitivo do campo de Atlanta na Bacia de Santos. A conclusão da aquisição deve ocorrer no primeiro trimestre agora de 2022 e será comunicado via fato relevante à CVM. A aquisição do FPSO é mais um passo importante para a concretização do sistema definitivo de Atlanta. Os termos negociados permitem que o projeto venha a ter um break-even baixo e um retorno atraente. Se tivermos sucesso na sanção do projeto, a produção de Atlanta chegará a casa de 50 mil barrils de óleo por dia a partir de 2024, gerando expressivo valor para os nossos acionistas, ou seja, de olho na Enalta. Daremos uma olhadinha nesse ativo, tá? Olha lá, hein? Para quem é provento maníaco, previsão de dividendos robustos a lupar. Deve valorizar muito quem diz é a Genial. E aí não é só a principal escolha da Genial Investimentos para 2022. no setor elétrico. Foi também selecionado para o top 5 ações favoritas da corretora para este ano. E aí, natureza do segmento da empresa é um dos motivos. Expansão de negócios e dividendos generosos. Em relatório assinado por Vitor Souza, analista de setor elétrico e saneamento, a Genial explica como os três pilares que justificam o investimento na companhia devem levar a análise da lupar a uma valorização de 42,97%. Bem detalhado. Com o pessoal de 35, guarda isso daí para daqui a pouco. Para o final de 2022, daremos uma olhada em alupar. Obviamente, lá no Bom Dia de Membros. No momento de divulgação do relatório, os papéis valiam 24,48%. Ou seja, uma expressiva valorização para chegar no papel. O primeiro motivo de confiança deve a força do setor de energia elétrica, que possui demanda inelástica e, portanto, se apresenta como mais resiliente a volatilidade. Ótimo setor para quem busca um provento. Teremos uma olhada em alupar depois, tá? Fundacionistas da Aliança, como a gente já falou, aumentou a participação na BRMOS. Acabei repetindo uma matériazinha aqui. E o Ziminas fica entre as maiores altas. O BTG prevê mais valorização. Mais, tá bom? O Ziminas a gente olhou ontem de manhã. Acho que foi no Bom Dia Análises, tá? E mesmo com o preço do minério de ferro apresentando queda na segunda-feira, a UZIMIN 5 ficou entre as maiores altas do índice, no mesmo dia que o BTG divulgou um relatório apostando em forte valorização da companhia. Tá, então daremos uma revisada em UZiminas. Se eu não me engano, ela estava num patamar de resistência ali que se rompesse, era a ponta comprador. Então, vamos revisar isso daqui a pouco. Tá no Bom Dia de Membros. E o Banco de Investimentos revisou suas estimativas para a empresa, levando em conta um aumento mais forte no preço do aço. Agora são 25% acima do consenso e acreditamos que o mercado deve elevar gradualmente suas estimativas para 2022 nos próximos meses, tá bom? Então, fica de olho para a UZiminas pela manhã agora, hein? Mercado financeiro mantém cautela em relação à bolsa, hein, galera? Atenção, diz pesquisa da XP. Pesquisa da XP de sentimento com assessores de investimento da corretora e de escritórios autônomos aponta que o mercado financeiro diminuiu recém em relação a investimentos em renda variável, mas o índice de cautela permanece elevado, tá bom? Atenção, galera, na baixa que se compra, hein? Pelo amor de Deus, com essas matériazinhas aqui, não vou nem entrar em detalhes, tá? Só queria apontar isso, é na baixa que se compra. Aportes regulares, constância, longo prazo, renda ativa para gerar renda passiva e é na baixa que se compra, tá? Ibovespa cede a pressão externa e cai em dias de tensão com FED e Ucrânia. Agentes financeiros vêm ampliando a demanda por ativos de proteção nos últimos dias. A matéria, você esqueceu de falar, que teve um boom de alta no pregão do nosso mini índice aqui apontando para o alto, tá bom? Então, essa matéria aqui pode desconsiderar. Uma curiosidade totalmente aleatória, Banco Central cria sistema para conferir o valor que clientes podem receber de bancos, tá bom? É o tal do registrato aqui, dê uma olhada nisso depois para ver se você tem alguma coisa para receber. Dinheiro de graça, né? De graça não, né? A receber, tá? E aí, o e-commerce ultrapassa a barreira de dois dígitos no varejo nacional. Atenção, hein? O comércio digital representou, em 2021, 11,3% de todas as vendas do comércio varejista restrito, exclui veículos, peças e material de construção. No ano passado, o crescimento do e-commerce atingiu 18%. O que a gente percebe nesse começo de frase é que realmente é pequeno ainda o comércio digital no Brasil, né? Então, isso aqui tem muito a crescer. Ou seja, a atenção para as grandes varejistas, talvez mesmo num cenário complicado de desemprego, inflação e juros alto, com o crescimento da cultura do comércio digital, talvez dê uma pizinha, tá bom? Então, a atenção é para as grandes varejistas, a gente sempre acompanha elas lá no Bom Dia de Membros. Basicamente todo dia. Deixa o like, se inscreve, compartilha, não esquece de virar membro do canal, o botão seja membro tá abaixo do vídeo. Se não tiver, tem que fazer pelo computador ou atualizar o aplicativo se for iPhone, tá? Do YouTube aí. Amo vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.